Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que houve queda no número de adolescentes grávidos no Brasil. Em Rio Preto, esse cenário se confirmou e o trabalho de uma ONG tem ajudado nessa estatística. Adriele tem 13 anos de idade e é uma jovem cheia de planos para o futuro. Ter um filho não é um deles, pelo menos não por enquanto. Acho que não seria uma coisa boa para esse momento agora, né, porque eu sou uma criança. Agora imagina uma criança cuidando de outra. É meio que tipo, não tem como. Um levantamento do Ministério da Saúde mostra que houve queda no número de adolescentes grávidos no Brasil. Vários fatores podem ter contribuído para essa mudança. Entre eles, a existência de programas e projetos educacionais e assistenciais. O projeto Garotas Brilhantes é um deles. Desde agosto de 2014, a ONG ajuda adolescentes de 14 a 18 anos, principalmente com a melhora na autoestima. Vídeos educativos, palestras e atividades são realizadas para mostrar para essas meninas todo o potencial que elas têm de crescimento. Nós sentimos que essas meninas melhoraram a autoestima, elas melhoraram o comportamento em sala de aula, elas melhoraram a postura, elas se interessam mais em estudar, em fazer cursos, em procurar outras oportunidades para a vida. De acordo com o sistema de informação sobre nascidos vivos do Ministério da Saúde, a redução foi de mais de 660 mil nascidos vivos, de mães com idades entre 10 e 19 anos em 2004, para 546 mil em 2015, o que representa uma queda de 17% no Brasil. Em Rio Preto, a redução também foi observada. A educação é que tem sido o caminho para garantir às meninas acesso a melhores condições de vida. A gente faz esse autorresgate dela, essa prevenção de que essa menina não fique grávida nesse momento da adolescência, não pular a etapa da vida. A gente viveu a infância, agora a adolescência e terá a vida adulta para se constituir uma família, se ter filhos e pensar na vida familiar em si. A gravidez na adolescência, segundo especialistas, significa muitas vezes a perpetuação da pobreza e a repetição de geração em geração da falta de perspectivas. Por isso, ter acesso a programas que incentivam a busca da valorização pessoal é tão importante. Dados apontam que 75% das crianças que têm filhos estão fora da escola. Eu quero um futuro bom para mim, eu quero trabalhar, quero ter as minhas coisas e depois pensar em gravidez. Larissa também quer muito da vida e pretende chegar bem longe. A gente pode ter o nosso legado e fazer a nossa história, independente de onde a gente veio e sim que não importa que você veio de uma escola pública, de um lugar menos favorecido. Que sim, você pode ir sim para onde você quiser.